Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Hoje o vídeo é um pouquinho diferente. Se você acompanha o nosso canal, sabe que uma das nossas metas agora para 2023, uma delas era o carro, essa conquista, e a gente conseguiu já em janeiro. E hoje quero mostrar um pouquinho mais sobre essa conquista para você. Vem comigo que eu vou te mostrar tudo sobre o nosso novo carro. A chave está aqui, e olha só. Gente, que prazer, viu? De pegar essa chave, de entrar dentro do carro e falar, é meu, é nosso, né? O Gabriel também é da nossa empresa, o nosso sócio, então é uma conquista do casal, certo? A chave é por aproximação, não tem mais aquela chave para você conectar, né? Depois eu vou mostrar lá na prática como que funciona. E olha só que lindinho, a fábrica Laser mandou para a gente um chaveirinho que eu já coloquei aqui. Jack Santos, ó, com a nossa logo, certo? Então vem aqui conhecer um pouquinho do nosso carro. O carro que a gente escolheu, né? Tanto eu como o Gabriel, é o Yarius. Esse é o XLS? XLS. Está aí, XLS. Então, como eu disse, ele é por aproximação. Se você deixar a chave já aqui na bolsa, não precisa nem de fazer nada. É só apertar aqui mesmo que ele já vai abrir e você já pode entrar. Apertei duas vezes, então travou. Aí, só. Então vem aqui dentro conhecer um pouquinho mais sobre esse lindinho do carro. Deixa eu só mostrar aqui por fora para a galera ver. Tá meio sujinho. A gente está na época de água agora aqui na nossa região. Então chove muito, 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 muito. Deixa eu abrir. Isso aqui. Aí. O Gabriel também vai me ajudar com relação a tudo que compõe esse carro. Olha o Fred querendo aparecer. E a Hanna. Meu Deus do céu. Ó, vou deixar a chave aqui. Eu geralmente coloco aqui ou na bolsa, né? Como eu disse, ele é por aproximação, né? Então não precisa ficar colocando aqui. É somente o botão aqui de start-top. Stop. Não, é start-stop. Stop. Isso, ainda estou aprendendo, gente. Aqui o banco é todo no couro, né? O Gabriel vai mostrar aqui. O carro lindíssimo. Então aqui para as baixinhas, né? De plantão como eu, é muito bom. Porque além da altura do banco, a gente consegue ajustar o banco para frente, para trás, né? Então deixa eu mostrar aqui. Ó, ele vai com muita facilidade, para frente e para trás. Sobe também aqui a altura que eu estou mostrando, certo? Para a gente ficar bem enxergando tudo, né? Eu que sou míope, então preciso aumentar bastante. E aqui o banco, né? Que ele deita. Eu gosto de deixar ele um pouco mais inclinadinho justamente para a gente ter esse apoio, ok? Aqui no volante. Um volante muito lindo, né? É todo revestido aqui, né? E tem as opções de você colocar a música. O Gabriel que sabe explicar melhor. Vai falando aí, amor. Tem várias opções aqui. É, o volante todo revestido em couro, né? Ele tem a função multimídia, então painelzinha digital. Ele mostra a porta aberta, ele também mostra a quilometragem. Mostra um pouquinho de tudo. Ele, talvez a parte mais legal dele seja justamente essa parte. O teto. O teto solar, que ele tem a função também de ficar vasculante. Ou ele abre totalmente. Depois a gente vai, a gente vai dar uma volta com o carro e vai mostrar. Uma coisa legal também no banco de trás, como a Jag já falou, ele é todo em couro. E ele também abre aqui atrás, para que se for dois passageiros, ele vira um porta-copo também. Ou um apoio de braço. Muito legal também. E super espaçoso, né? É bom utilizar. Esse aqui é o Yaris XLS, né? Ele é o top de linha da marca, do modelo. Muito legal. Um carro muito espaçoso. E muito confortável também. E é um carro da Toyota, né? Então tem uma confiabilidade muito grande. A gente não pegou novo. É um carro 2019. Mas ainda assim, a gente pegou mais ou menos 28 mil quilômetros rodados. Então está bem novo. Está um cheirinho de novo. O banco de couro dá esse cheiro. Acabou ficando bem legal. Ah, e olha só. Ele é automático. Nosso primeiro carro automático, né? Isso é muito importante ainda. Precisei me adaptar, mas a adaptação foi de dois dias. Bem rápido, né? Como o Gabriel fala. Uma vez que você anda em um carro automático, adeus para os carros manuais, né? E realmente a praticidade é muito bom. O carro não afoga por nada. Para as mulheres aí de plantão, né? Vocês vão me entender. Bom, então a gente vai dar uma voltinha. A gente agora vai estar saindo para ir no mercado. A gente vai dar uma voltinha. A Jaque vai mostrar a pilotagem dela aqui. E para a gente ver se ele é legal de verdade mesmo, né? Vamos lá. Bom, então agora a gente já está aqui dando uma volta. A Jaque vai mostrar aqui também que ele tem câmera de ré. Então toda vez que ela coloca no R de ré, ele já aparece. Dá essa opção também. Bem legal também. Que facilita para estacionar, né? O bacana é que, para eu, né? Particularmente que tenho o desfoque muito rápido das coisas. Quando a gente coloca no ré e a música estiver alta, ele abaixa o som. Isso é muito interessante também. Para você realmente concentrar ali, né? Isso. Bem legal. Vamos caminhando. Vamos lá. Então colocou no D, seguiu. Para a gente terminar aqui o retrovisor fotocrome. Então se alguém colocar uma luz muito forte, ele rebate essa luz. Então ela não fica voltando no seu rosto. E como eu tinha falado para vocês, né? Do teto solar. Então ele tem uma função de vascularização. Então ele só vai ficar aqui a parte de vascular. Aqui abriu, perdão. Aqui. Ele só abre lá em cima um pouquinho. Tem essa função. Como também tem a função dele abrir totalmente também. Caso você quer pegar um dia de sol aí, quiser pegar um solzão na cabeça. Está aí. Bem legal também. Também é uma função que pode servir também. Acaba que a gente, no começo a gente gostou bastante. Mas depois acabou que a gente nem usa tanto assim, né? Até por causa do ar-condicionado. A gente mora em uma região muito quente. Então não convém ficar aberto o tempo todo. É isso? Vamos acelerar? O Gabriel fica com medo quando eu dirijo, gente. É nada, só um pouco. Bom, mas é isso que a gente queria mostrar para vocês. É isso. Acho que a intenção do vídeo é mostrar que dá para você alcançar as coisas devagarzinho. Tudo muito bem planejado. Depois a gente pode até falar mais um pouquinho sobre como a gente comprou. A gente comprou através de consórcio, que para a gente foi uma solução muito mais viável do que de repente ter feito um financiamento. Até porque os juros que você paga no financiamento é um juros absurdo. É muito abusivo. E não recomendo que façam. Só que a gente pagou o preço que foi ficar quase um ano sem o carro. Justamente porque foi uma função para poder pagar menos. Porque para nós não era viável naquele momento. Tá bom? É isso aí. Só frisando, como o Gabriel já acabou de falar, né? É possível você conquistar aí os seus sonhos, né? Basta trabalhar, ir atrás e correr atrás realmente, né, gente? Porque as coisas não caem do céu. Então, como eu sempre falo, né? A própria apelação no começo é difícil, né? Até a gente ter um nome ali na cidade, na região, leva um tempo, né? A gente precisa ter paciência e perseverança. Mas tudo vai acontecendo, né? Basta você querer ir atrás realmente. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dessa vez eu estou encerrando o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não deixa de deixar o like. O like é importante para a gente. Para que esse vídeo possa chegar em outras pessoas. E também se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo nosso. Tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima.